Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade como muita gente me pediu para trazer um vídeo reunindo todas as categorias secretas e banners secretos eu estou fazendo esse vídeo aqui, beleza? e eu vou mostrar o local exato aí no vídeo, só que não vai aparecer a categoria secreta porque eu já peguei na minha conta, só que não se preocupem, é o local exato onde eu vou dar a picaretada aí no vídeo, ok? então vamos lá, quando você completar uma semana de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento e a categoria secreta está naquele guarda-chuva, perto ali do Prado da Preguiça, perto do motel também fica exatamente nesse local onde eu estou dando o golpe aí com a picareta, ok? quando você completar duas semanas de desafios, você vai desbloquear esta tela de carregamento e a categoria secreta, como dá para ver aí na tela, fica lá no topo da mansão do Prado da Preguiça, tá? é bem fácil de achar essa categoria secreta e obviamente lembrando a vocês, né, que quando você desbloquear esta tela de carregamento você consegue pegar a categoria secreta, você não pode pegar ela sem você ter desbloqueado essas telas de carregamento, ok? e lembrando também, né, que você precisa ter o passe de batalha pago quando você completar três semanas de desafios, você vai desbloquear esta tela de carregamento aí, mano e na placa do carrinho está escrito o local da categoria secreta fica lá na coordenada J2, à frente de uma mansão que tem algumas construções de madeira tem meio que uma marca na grama ali à frente dessa mansão marcando o local, né, facilitando de encontrar esta categoria secreta se você completar quatro semanas de desafios, você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui e lá no muro atrás tem o desenho da categoria secreta em cima daquele camelo que está bebendo ali o refrigerante, né então a categoria secreta fica bem ali em cima do camelo lá naquela parte de deserto do mapa ele fica logo à frente aí da estradinha, né quando você completar cinco semanas de desafios você vai desbloquear esta tela de carregamento aí e dá pra ver que no cantinho inferior esquerdo tem um desenho aí da categoria secreta em cima de uma casinha que está cercada aí por um triângulo de cactos então fica bem acima aí dessa casinha que fica lá na parte de deserto do mapa também exatamente nessas coordenadas aí que eu estou marcando na tela quando você completar seis semanas de desafios você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui e a categoria secreta fica em cima ali daquela camionetezinha vermelha lá em bobinas traiçoeiras logo à frente do telão principal do local e quando você completar sete semanas de desafios você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui, mano onde mostra a categoria secreta em cima de um murinho lá no motel então ela fica exatamente em cima desse murinho aí, ok? e a semana sete foi a última semana onde você conseguia desbloquear categorias secretas, tá? a partir da semana oito você conseguia banners secretos então você não conseguia categorias secretas no passe de batalha somente um banner lá, um ícone de estandarte no seu inventário por isso quando você completar oito semanas de desafios você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui, mano e o banner fica ali no muro onde está demarcado na imagem no muro lá do templo dos tomates você pega o banner como se fosse uma categoria secreta mas você ganha o seu bannerzinho, seu ícone de estandarte lá no seu inventário que é esse banner aí do tomatinho, do tomatão aí na real o rei tomate quando você completar nove semanas de desafios você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui e o banner secreto fica na metade ali de um morrinho do lado daquela ponte de ferro, tá? você terá que construir para pegar esse banner secreto, ok? mas é bem fácil de pegar ele também, não tem nenhuma dificuldade e a última semana, a semana 10, manos do passe de batalha não tem categoria secreta e nem banner secreto, ok? apesar da semana 10 ter sim uma tela de carregamento você não consegue nenhum item secreto nela, beleza? então nessa temporada 5 tivemos nove recompensas secretas sete categorias secretas e dois banners secretos a semana 10 não teve nada então se você já pegou as nove recompensas secretas você já completou tudo aí de desafios nessa temporada, ok? então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e fute pra você, mano deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e mande pro seu amigo também que quer ficar sabendo todos os locais e das categorias barra recompensas secretas aí dessa quinta temporada aquele seu amigo um pouco atrasado nos desafios, tá ligado? que tá completando agora aí e quer saber o local de todas eu decidi reunir todas as recompensas secretas aqui nesse vídeo para facilitar essas pessoas, beleza? então é isso galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!